Nessa manhã de sexta-feira, moradores aqui do bairro Nova Esperança começaram a sentir um dor forte, cheiro de carniça. Onde acionou o rapaz, que também cria alguns animais aqui, que aqui estava um cheiro diferente. E ele veio, constatou a veracidade dos fatos, que a Marili estava morta. Grande avanço já, em estado de decomposição, ela veio perder sua vida ao se enganchar no arame. Não conseguiu sair desse arame e veio a falecer nesse local. O rapaz que tem alguns animais aqui, acionou o secretário Júnior Doideira, que está fazendo esse serviço agora de sepultamento. Ali logo na frente, você pode notar que foi cavada uma cova e a Marili foi jogada lá dentro. E agora está sendo enterrada e vai ser informada ao seu dono que ela está aqui, descansando em paz. Vamos falar com o secretário aqui agora? Secretário, como que chegou ao seu conhecimento essa morte? É, foi informação dos moradores por perto aqui, que aqui do lado de dentro dessa cerca aqui, tinha uma vaca morta, né? Marili. É aqui, não sei. E aqui é uma área, é uma área urbana, mas que tem essa criação de gado aqui, né? Uma área privada também. É, privada. E os moradores reclamaram que estava fedendo muito, tinha uma vaca morta aqui. E em seguida, não basta os cachorros e gatos, agora a vaca também, né? Isso quer dizer, não é um serviço da prefeitura, isso é um serviço questão de amizade também com os moradores daqui, né? Exatamente. A situação que vai ficar aqui, uma vaca dessa aqui fedendo aqui, estava incomodando os moradores vizinhos. E até que a gente localiza o dono e acabava demorando muito. Então a gente já veio com a máquina, abriu o buraco, enterrou no local mesmo aqui. Secultamento. Enterramos a vaca aqui no local de onde ela é mesmo aqui, que é daqui do proprietário dessa área aqui. Mas está tudo resolvido. E agora, o próximo procedimento é informar o dono que a vaca dele está enterrada aqui. É, ele vai saber que vai faltar uma vaca que está enterrada aqui no passe dele mesmo aqui. Até então, nesse exato momento, ninguém sabe quem é o dono, ninguém conseguiu identificar alguma ferradura, alguma marca, nem nada. Não, tanto é que já estava um grande estado de composição, para a gente documentar até a marca da vaca, não dava para virar, é o contrário, tem que só furar o buraco e enterrar. É isso aí. Mais uma morte aqui de um animal. Dessa vez, enganchou na cerca e não conseguiu se soltar e veio a óbito. Com as imagens de Matheus Jobet, Mr. Tripa, para o informativo Ação no Ar.